Patrulha Canina para a Patrulheira Aérea! Chamando todos os filhotes! Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos para voar aos céus para ajudar os nossos amigos! Preparados para testar as habilidades de voo? Quem está preparado para o voo? Marshall! Rubble! Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser o desafio do bolo da Patrulha Canina. Como é que vai ser esse desafio, pessoal? A gente vai dar um desafio aqui para a Patrulha Canina. E se eles concluirem esse desafio, eu vou fazer bolo aqui para os filhotes. Vai ter bolo, cupcake, vai ter muita coisa gostosa que eu vou fazer para os filhotes. Mas eles vão ter que completar a missão com êxito para eu poder fazer o bolo da Patrulha Canina. Então, vem comigo galera! Chamando o Rubble! O vulcão da Ilha Vulcão entrou em erupção deixando uma família de macacos presa em uma árvore. Precisamos encontrar cinco bananas para ajudar o Marshall a atrair os macacos para longe do vulcão e rápido! Pegue as bananas para ele! O Rubble está a postos! Então galera, para a Patrulha Canina ganhar o bolo, o cupcake, as coisas que eu vou fazer... Eles vão ter que pegar a banana aqui nessa missão para dar para os macacos. Vocês estão vendo ali que o vulcão, lá no fundo pessoal, vocês estão vendo? O vulcão ele entrou em erupção. E a gente vai ter que pegar essa banana e entregar para os macacos para poder atrair os macacos para sair de perto do vulcão. Então vamos lá, será que a gente vai conseguir aí galera? Isso nós vamos ver aqui na missão de hoje. Bolo da Patrulha Canina! Galera, vocês vão ver, galera, fiquem até o final desse vídeo. Vocês vão ver como esse vídeo vai ser muito divertido. A gente vai fazer bolo, galera, bolo para a Patrulha Canina. Tem bolo, tem cupcake, tem donuts. Galera, tem tanta coisa gostosa que eu vou fazer aqui para os filhotes. Vai ser um vídeo muito legal, muito divertido, muito dinâmico. Vamos lá Rubble, está em suas mãos o Rubble. Pegamos aí a banana. Galera, concluímos já a missão de pegar a banana. Agora a gente só tem que chegar no final, lá no patrulheiro aéreo, para a gente poder entregar a banana lá para os outros filhotes. Para a gente poder atrair os macacos. Vamos lá voando até chegar ali perto do vulcão. É, pessoal, não tem uma missão que a Patrulha Canina não canta, né? É isso aí galera, concluímos aí a missão. Pegar uma banana e agora a gente já vai fazer o bolo da Patrulha Canina. Fiquem aí que vocês vão ver. Vamos lá, vamos lá para o bolo. Galera, a gente vai fazer um bolo aqui de chocolate para os filhotes. Vamos lá. Derretendo aqui o chocolate. Vai ser um bolo. E vou fazer também outras receitas para eles. Já que eles cumpriram a missão. Galera, para quem acompanha a Patrulha Canina, sabe que sempre que os filhotes da Patrulha Canina cumprem uma missão, eles ganham recompensa. Eles ganham biscoitinhos. Só que no caso aqui, a recompensa que eu vou dar para os filhotes não vai ser biscoitinho. Apesar de biscoitinho eles gostarem muito, vai ser aqui alguns doces que eu vou fazer. Vamos lá. Eu gostaria de pedir a vocês, se você curte os vídeos aqui do canal, galera, esse estilo de jogo. Para se inscrever no canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha. É muito importante para me ajudar aqui no meu trabalho, continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal. E é assim, galera, às vezes a pessoa curte o vídeo, curte o canal, mas não se inscreve. Então é muito importante você se inscrever no canal. E é para o criador de conteúdo continuar trazendo conteúdo de qualidade para o canal. Eu vou trazer muito vídeo aqui diverso da Patrulha Canina com outros jogos. O nome desse jogo aqui, galera, é Meu Doce Império. Ele está disponível para Android e iOS. Ele é um jogo para celular. A gente faz várias receitas aqui. E essa aqui você pode dedicar. Dedicar aqui a Patrulha Canina. Tem que ser várias receitas porque os filhotes são um comelão só, viu? Principalmente o Rubble. Acho que o que mais comum da Patrulha Canina é ele. O Rubble não tem jeito, não dá, viu? Para comer besteira com ele mesmo. A gente já fez aqui o bolo de chocolate. Eu vou cobrir ele, galera, com brigadeiro. A gente tem um... Eu não sei se é essa aqui a cobertura de brigadeiro. Vamos ver se é essa. Pronto. Olha aí que coisa linda. Vamos cobrir ele todo aqui, ó. Pode cobrir o bolo. Olha, galera, como está bonito aí o bolo que a gente está fazendo para o super filhote da Patrulha Canina. Aqui é o bolo da Patrulha Canina. É bom se tivesse uma foto de um filhote. Na verdade, até tem como colocar a foto, pessoal. Aqui em cima. Opa! Tem como colocar uma foto dos filhotes aqui. Dá para colocar aqui uma foto. Mas agora eu não vou fazer isso, senão que é um processo um pouco demorado. A gente pode também cobrir. Não, na verdade, é colocar aqui nos enfeites, né? Vamos colocar aqui, ó. Tipo uns pirulitos de chocolate. A cobertura é aqui, ó. Galera, como eu estou fazendo de chocolate, eu vou cobrir ele com chocolate. Olha como está bonito, galera. E agora a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar, pronto. Eu vou colocar isso aqui, ó. Eu sempre me confundo, galera. Se é aqui é um cachorro ou se é um gato. Acho que está mais para gato, né? Não tem como confundir, não. Vou girar aqui. Pega um gatinho, está vendo? Eu vou deixar esse gatinho aqui. Mas tem uma leve apareceu com cachorrinho, ó. E a gente tem também, a gente pode colocar esse aqui. Mas esse aqui eu não vou colocar, né? Já está de boa. Bom, já fizemos a primeira receita para os filhotes. E eu já vou partir para a segunda. Vamos ir. Vou incluir aqui. Ela aqui vai levar, ó. Ela vai levar o bolo dos filhotes da Patrulha Canina. É a namorada do Raider. O nome dela é Julia. Vocês nunca viram? Essa mulher não vai precisar da Patrulha Canina. Vocês nunca viram? É porque eu estou criando agora. Nunca diga nunca, né, galera? Você vai levar o bolo para a Patrulha Canina, tá bom, amiguinha? Está levando já o bolo. E a gente já vai agora, galera, para a nossa segunda receita para os filhotes. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Aqui, galera, a gente tem um atendente da padaria. A gente pode vestir ela, colocar umas roupinhas diferenciadas. Vamos colocar, né? Vamos colocar uma avental. Olha aqui. Está muito bonito esse daqui. Vamos deixar esse. Ok, galera. Inclusive, a gente vai ganhando dinheiro também nesse jogo, pessoal. E a gente vai abrindo mais padarias, né? A gente vai ampliando o nosso negócio. Tem mais de 20 aqui para comprar. Cada um tem a sua especialidade. Na primeira padaria, a gente já tem de pedir para o telefone também. Vamos ver o que é que esse rapazinho quer. Ele quer um smoothie, né? Aquela vitamina. Vamos fazer, galera, a vitamina para ele. Depois, a gente atende também um... Aqui, tanto a gente vai atender o pedido da patulha canina, como também a gente vai atender dos clientes. Ele quer um smoothie com essa cobertura aqui, ó. Vamos cortar aqui os morangos. Banana. Galera, o pessoal chama esse aqui de smoothie, que eu vou fazer. Mas aqui na minha região é muito conhecido como vitamina de frutas. Vamos bater. Vamos usar aqui esse liquidificador. Lembrando, galera, que hoje o dia foi dedicado ao Rubble. Porque foi o Rubble que concluiu a missão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com todos os filhotes, né? Como eu fiz com o Rubble, depois eu vou fazer uma missão com outro filhote. E vou fazer também um bolo para ele. Bolo da patulha canina. A gente vai colocar aqui as taças. Essa aqui é que eu acho mais bonita. Vou colocar até duas delas. Vitamina, ó. Essa aqui é saudável, viu? Vocês podem tomar tranquilo, quando a mamãe de vocês fizer aí. Vocês, mamãe que estão assistindo. Vocês, papai que estão assistindo. Será que os filhinhos de vocês gostam de tomar esse tipo de vitamina? Só gostam de comer besteira igual o Davi. O Davi... O Davi, o negócio dele é coxinha, pastel, pizza. Faz um negócio de saudável aqui. Ele é meio... A gente pode também colocar alguns recheios, né? Eu vou colocar aqui, galera. Mas na vida real eu acho enjoento, né? Esse aqui é tipo um creme de chantilly. Parecido, né? E a galera aí de casa que sabe fazer esse tipo de receita. Sabe melhor do que eu. O que é esse aqui, ó. O que é esse aqui, ó. Olha aí, galera. Como é que tá? Olha aqui. Mas tá bonito, viu? Tá bonito. Tá bom demais da conta aqui, viu? Vamos colocar os canujinhos. Ah, também tem aqui que a gente pode... Galera, esse aqui eu não... Só pra dar um upzinho aqui. Vou botar morango. Colocar quatro morangos. Vamos rodar aqui pra ver, ó. E aí, servidos aí, pessoal? Vocês? Lembrando, galera, que o nosso conteúdo, né? Aqui nesse vídeo, ele é 100% family friendly. Então ele está aí. Ele tem classificação livre para todas as idades. Para toda a família. Vamos colocar os canujinhos. Não dá pra tomar essa vitamina sem canujinho, né, galera? Não vai não, canujinho. Olha aí, galera. Agora tá perfeito. Fechamos aí com chave de ouro. Vamos atender o pedido do nosso rapaz aí, né? Nosso amigo, nosso cliente. Agora a gente tá ganhando dinheiro, pessoal. Pra gente abrir a terceira padaria. A gente já tá com duas. Eu tenho duas padarias. Dinheiro. Vai, dinheiro. Ó, pessoal. A gente participa também de campeonato aqui de culinária. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é esse campeonato. Ó. Por exemplo, ó. Cupcake. Valendo duas mil estrelas e mil moedas. É com as estrelas que a gente compra. As outras padarias. Essa moeda aqui, ela vale pra gente liberar algumas receitas no jogo. As estrelas, a gente vai acumulando estrelas e vai comprando padarias. Então, eu vou fazer o de cupcake. Se eu ganhar, eu vou dedicar também esse cupcake aqui para o robo da patrulha canina, já que ele cumpriu a missão. Sascando a banana. Tô precisando desse dinheiro, viu, galera. Tô precisando. A gente tem que ampliar o nosso negócio. Hum, o chocolatinho derretido. É o banho-maria, né? É banho-maria que chama, né, mamães? É banho-maria o nome disso aqui, né? Eu não entendo muito de cozinha, não. Eu entendo aqui do jogo, né, de como fazer. Mas as mamães em casa devem saber que isso aqui deve ser banho-maria mesmo. Deixa no comentário aí, mamães. Agora vamos colocar o ovo. Tenerando a farinha. No ponto agora, viu? Vamos mexer. Vamos colocar as formas para ficar tudo kippeando. Galera, olha o nosso cupcake como é que tá ficando. A gente tem que fazer um negócio diferenciado, lembrando que nós vamos concorrer aí com outros cupcakes aí feitos aí pelos nossos adversários. Então tem que ficar um negócio bem bonito. Esse jogo é muito massa, galera. Recomendo aí esse jogo. Pra quem gosta de jogo de culinária, esse daqui é um dos melhores. Primeira parte, né? Ainda tem agora, a gente vai dar uma recheada e vai dar uma melhorada aqui neles. Vou colocar, galera, esses... Essas coberturas lá de baixo. Vou diversificar um pouco. Vamos colocar essa. Essa aqui que parece com um negócio enrolado, que eu não vou nem falar o nome. Mas tem uma leve aparência de... Vocês sabem. Começa com C e termina com O. Parece um pouquinho, viu? A gente vai colocar agora creme. Vamos colocar esse creme aqui. Parece um pouquinho de suspiro, né, aqui, galera? Vamos ver aqui como é que tá o nosso cupcake. Agora a gente vai... Vamos colocar balinhas. Tá vendo, galera, pra que servem as moedas que a gente ganha? Pessoal, esse jogo aqui é gratuito. Só que ele vem com um número limitado aqui de moedas. E quando você compra o jogo, aí você tem todas as receitas liberadas. Tá ficando bonito o negócio, viu, galera? Tô gostando de ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Boa! Aê! A dona tem vontade de comer. A gente vai colocar agora, pessoal... Deixa eu ver aqui. Vamos... A cereja do bolo, né? Vou colocar a cereja em um... Vai, cerejinha! Vou colocar biscoito. Olha aí, ó... Tem até patinhas aqui. Tudo aqui é doce. Tem esse aqui, galera. Pimenta. Tomei de botar essa pimenta aqui e os jurados lá não gostarem muito. Vou colocar esse aqui, ó. Pronto, galera. Esse aqui é o meu cupcake que vai concorrer aí com os outros. E vamos ver como é que vai ser. Pessoal, vamos ter umas disputas aqui de algumas receitas e o que for o campeão vai disputar comigo. Pessoal, vamos ter uma olhadinha aqui. Galera, agora o campeão aqui vai disputar comigo e a gente vai ver o resultado. Se eu ganhar, eu vou ganhar um dinheirinho aí a mais pra poder comprar minha outra padaria. O nosso é o duplo... Ah, galera. A gente foi o seguinte. Terceiro, na verdade. Nós ganhamos aí 500 estrelinhas. Ó, galera. É mil. Se eu quiser liberar a outra padaria, é mil. Aqui é o valor que eu tenho que chegar pra comprar outra padaria. Se nós for ter cedo colocado. Vamos ver aqui na parte de bolo. A primeira padaria, galera. A especialidade é só bolo. Essa segunda padaria, a especialidade tem o smoothie. Bolo de aniversário. Pronto. Eu vou fazer mais um bolo de aniversário e dedicá-los aí ao rub-up. Tome bolo, hein? Vamos fazer bolo de aniversário. Oi, amiga. Tudo bom? Ela quer um bolo. O que o Rubble pediu, galera, pra ela? Um bolo daquele jeito lá. Um bolo com arco-íris e outro negócio lá que eu ainda vou ver depois. Bolo de aniversário. Pera aí, galera. Bolo de aniversário da Patrulha Canina? Qual será o filhote aí que mandou foi o Rubble? Qual será o filhote que está completando o ano, hein? Pra fazer um bolo de aniversário da Patrulha Canina, algum filhote aí. Agora eu fiquei curioso, ó. Fiquei curioso pra saber qual filhote que está completando o ano. Será que é o Raider também? Depois eu vou perguntar o Rubble. Perguntei quem está completando o ano. O bolo da Patrulha Canina. Vou usar esse rolo aqui. Rolo não. Galera, esse negócio de cozinha. Como é o nome disso aqui, hein? Mexedor, é esse negócio aqui, de mexer. As mamães aí em casa sabem melhor do que eu. Eu sei fazer, galera. Agora o nome desses utensílios aí. Eu sei que isso aqui é o forno. Tem coisa aí também que é óbvio, né? E a forma, e algumas coisas aí eu não entendo muito não. Mas as mamães que estão assistindo, e já que esse nosso conteúdo, ele é um conteúdo pra toda a família. E toda a família assiste nossos vídeos, né? Então, acho que alguma mamãe em casa vai falar o nome desse negocinho aí que a gente vai deixar no comentário. Se não deixar, eu vou pesquisar no Google. Galera, é o seguinte. Eu fiz aquele... A Patrulha Canina adora bolo de chocolate, né? Eu fiz o primeiro bolo. Eu fiz com brigadeiro. Esse segundo, eu vou fazer aqui, ó. A gente chama de bolo arco-íris. É esse aqui, ó. Apesar de ter cores aqui que não tem arco-íris. Rainbow. Olha que cobertura, galera. Acho que tem um rainbow aqui, mais um. Deixa eu ver se tem. Não tem não, era só aquele mesmo. É, então, vamos fazer uma cobertura. Aqui é pra colocar os... Enfeite, né? A cobertura é aqui. No último, pessoal, eu coloquei chocolate. Nessa daqui eu vou colocar, sabe o quê? Essa cobertura aqui. Já que é um bolo de aniversário, né? O bolo de aniversário não necessita ser branco. Ah, tem que ser só branco com chantilly. Não. O bolo de aniversário é a gosto. Ó, galera. Ela quer um arco-íris em cima do bolo. Esse foi o pedido aí que a Patrulha Canina fez. O arco-íris. Bonito, hein? O bolo de aniversário. E a gente pode dar mais um enfeitado aqui nele, né? A gente pode colocar... Não, esse aqui é... Vou colocar um coraçãozinho. Esse aqui não... Ele vai... Vou colocar aqui só pra colocar mesmo. E aí, galera. Tá bonito esse bolo de aniversário da Patrulha Canina. Vocês gostaram? Ah, não. Ela quer um pirulito específico também, ó. Eu posso encher aqui de pirulito, né? Vou colocar só um mesmo. Eu poderia encher aqui se eu quiser, só. Eu vou colocar um pirulito pra cada filhote. Vamos lá. Sky. Rubble. Sky, Rubble, Chase. Rocky. Sky, Rubble, Chase e Rocky. Marshall. Zuma. Esqueci alguém, galera? Sky, Marshall, Zuma. Vamos colocar aqui pro Tracker. Tracker. Everest. Vamos colocar pro Hider. Eu vou colocar aqui, galera, uns três a mais. Pode ser que eu tenha esquecido algum filhote. Um. Dois. Três. Coloquei aqui uns pirulitos a mais. Ah, sabendo uma coisa, eu vou fechar com pirulita aqui. Pode ter algum convidado que vai querer também. Mas não fica ninguém satisfeito. Esse pirulito pode ser tirado antes mesmo de cortar, né? Voltando, já pode cortar ali e chupar o pirulito. Nossa, não ficou muito legal não aqui. Eu taquei pirulito aqui. Os filhotes pegam esse pirulito aí. Vai, vai assim mesmo, vamos ver. Quando essa mocinha aqui, né, que trabalha pro Hider, ela fizer um joinha, gostar e pagar, isso significa que realmente ela gostou do bolo. Realmente isso, o pirulito aqui ficou um pouquinho torto, mas não tem problema não. Eles vão pegar com o dedo aqui, pegar com a mão e puxar. Ó, gostou, ó. Valeu, amiguinha, me dá o dinheiro que eu preciso comprar minha padaria nova. Oi, galera, vocês olham ali na estrelinha, que pra comprar outra padaria eram mil estrelas e eu consegui as mil. Então, a gente vai ver qual a especialidade da padaria nova. Olha o que que ela tem. Galera, vamos lá. Olha o que que essa padaria aqui é especialista, né. Bolo. Uns chamam de bolo boneca e outros chamam de bolo princesa, né. É, esse aqui... É o... Não, não, esse biscoito... Esse biscoito tem um nomezinho que eu acabei esquecendo. É vitamina... O nome desse biscoito... Vamos lá pra bolo princesa. Rapaz, agora fugiu da memória o nome desse biscoito. Esse rapazinho aqui, amigo do Harry. Bolo princesa com uma borboleta. Vamos colocar aqui... É 45 gramas de açúcar, né? 40 gramas de açúcar. Vamos derreter aqui, ó, a manteiga. O nome daquele biscoito gulache dá o maior valor, esse biscoito gulache. Rapaz, agora falhou a memória, né. O nome desses biscoitos... É, esqueci o nome do biscoito. Como é que pode? Eu, na verdade, não sei. Só dei o brancão agora. Vou quebrar aqui o nome do biscoito. Acho que vou perguntar aqui, galera. Vou perguntar. Ei, como é o nome daqueles biscoitos que tem uns flocos em cima, hein? Ah, é isso mesmo. Pronto, galera. Eu tive que colar aqui. É o cookies, né? Faz cookies. Eu tinha lembrado agora. Cookies. É isso mesmo, galera. Então, essa padaria, ela tem a especialidade de fazer cookies. Bolo princesa e o smoothie. Vitamina, na verdade. Vamos enfeitar o pavão, não, né? A forma. Essa forma, né, ela tem o formato de um vestido. Isso aqui, na verdade, é o vestido da princesa. Bem quentinho, ó. Tem gente que diz que bolo quentinho dá dor de barriga. Eu nunca senti. A minha esposa aqui, quando está fazendo bolo, na verdade, eu já... Quando está quentinho, é a hora que eu mais gosto. Galera, vamos lá. Eu vou colocar... Uma princesinha rosa, por causa da Sky. Tem rosa essa cor aqui, né? E a gente vai ter que enfeitar agora essa parte aqui do vestido. Vamos ver aqui as cores disponíveis. Tem essa. Galera, se vocês curtirem esse jogo, se tiver curtindo esse tipo de conteúdo, eu posso fazer uma live desse jogo. E eu quero fazer a receita que você sugeriu. Eu vou mostrar aqui os ingredientes. Você olha, faz um bolo princesa com ingredientes tal. Ah, faz cupcake. Faz cookie. Faz... Entendeu? Também esse. Deixa eu ver se é todo rosa aqui. Esse aqui combina... A maioria aqui, pessoal, está combinando com a roupinha dela, né? Eu acho que esse aqui é azul com branco. Também combina. Eu acho que eu vou fazer rosa para ela, viu? Deixa eu ver esse aqui. Pessoal, essa cor aqui eu acho que não combina. E essa? Também não combina. Eu acho que eu vou com esse aqui. É, eu vou fazer a cor... Olha, esse aqui é um bolo, viu, galera? É o bolo boneca. Outro chamo de bolo princesa. Vamos dar uma olhadinha aqui no detalhe. Ó, coisa bonita. Vamos colocar agora o enfeite. Ah, galera, cai para nós, galera. Está muito bonito esse bolo aqui, viu? Está tão bonito que não dá vontade nem de... É, é bolo boneca mesmo, né? Esse aqui é uma boneca, né? Ele fica dentro do bolo. Não, mas também o pessoal chama de bolo princesa. Eu não sei como é que é na sua região que você chama. A gente já colocou a princesa, não foi? Não, não foi? Na verdade é uma boneca e na verdade é uma princesa. Agora a gente vai colocar aqui, pessoal, o que é que a galera da Patroia Canine pediu, né? Para esse rapazinho trazer, ó. Fala lá que a gente quer um bolo princesa com uma borboleta. Vou colocar aqui no vestido dela. A gente pode mover ela também. Vou colocar aqui, ó. No laço. Olha que legal, galera, o bolo princesa. Como ficou bonito. Muito, muito, muito bonito. Vou usar para a Patroia Canine, né? E é assim, filhotes. Fizeram a missão concluída, em recompensa. Good. Good. Achou bom, viu? Ele gostou. Galera, agora a gente vai fazer a nossa receita de cookies. Great. Vamos fazer aqui um cookies. Vamos fazer aqui. Hum, eu dou valor cookies, ó, galera. Eu gosto. Cookies com cobertura de morango. Dessa vez não foi a Patroia Canine. Ela que vai querer para ela mesmo, viu? Vamos derreter aqui. Derreter na manteiga. Vamos peneirar a nossa farinha de trigo aqui, ó. Deixar toda bonitinha, peneiradinha. Galera, tem que ter ovo, né? Ovo combina com tudo. É que nem limão. Quase tudo combina com limão e com ovo. Vamos agora passar aqui, ó, o rolo. Eita, massa aqui. Tá no ponto, né? Galera, tem várias formas, né? Vou colocar uma de cada na medida do possível. Coração. Fica um negócio bem diferenciado. Vou colocar mais um coração. Quinze segundos, né? Um ponto, ó. Galera, do jeito que tá aqui, pessoal, já dá pra comer, ó. Hum. Tô até com água na boca, ó. Só tinha esquecido o nome. Mas a gente vai dar um upgrade nele aqui. A gente vai colocar umas coberturas. Pessoal, é o seguinte. Eu posso colocar aqui a cobertura que eu quiser. Desde que pelo menos em um, eu tenho que atender o pedido da minha cliente. Essa aqui, ela que é um rosa. O restante eu posso colocar do jeito que eu quiser. Que eu consigo atender o pedido dela e ganhar mais dinheiro pra comprar outra padaria. Aqui na estrela em cima, vocês verem aqui, ó. A outra padaria, ela custa mil setecentos e cinquenta. E agora que eu tenho cento e oitenta moedas. Então, eu tenho que fazer mais receitas pra comprar. Vamos botar, olha aí, chocolate, ó. Esse aqui é Nutella, né? Nutella. Aqui o que ela quer. Aqui é esse. Essa daqui, galera. A cobertura é a cobertura de Skol. Se não for, parece, né? Essa. E essa daqui, ó. A gente pode colocar também balinhas. Chocolate. Balinhas coloridas. Mais chocolate. Morango. Vamos colocar morango aqui em cima da Skol. Essa frutinha aqui, eu nunca vi na minha região. Essa é a Blueberry. Não sei nem o nome dessa bichinha aqui. Olha aí, galera. Como ficou aqui os nossos cookies. Muito, muito legal. Baixa o nosso cliente aí pra gostar, velho. Ó. Quero comer. É isso aí, galera. Pois é o seguinte, pessoal. A gente vai parar o nosso vídeo por aqui. Vocês viram aí que a gente fez um desafio com o Rubble da Patrulha Canina. E se ele cumprisse aquele desafio que era pegar a banana pra poder atrair os macacos que estavam lá perto do vulcão, eles iam ganhar bolo, né? A gente fez bolo aqui e dedicou esse bolo aos filhotes da Patrulha Canina. E nós também atendemos alguns pedidos aqui de clientes aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal e dá aquele joinha. Se inscreve no canal, galera. Dá aquele apoio aí, dá aquela força, dá aquela moral. Tu paga nada, né? Pra você clicar lá no botão de se inscrever. Eu não vou atender esse pedido, mas deixa eu ver o que esse rapazinho quer. Ele quer um bolo princesa, né? Quem sabe pode ser o assunto do nosso próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Fui.